Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês como bloquear chamadas de número restrito no seu iPhone 16. Deixando bem claro que no iPhone não tem um método pra bloquear chamadas de número restrito. O que sim a gente vai poder fazer, entendeu? Que vai, pelo menos algo, entre aspas, a gente vai conseguir resolver, seria silenciar essas chamadas de número restrito, pra não estar tocando o celular toda hora e incomodando a gente. Pra isso você vai entrar em ajustes, vai descer pra baixo até a opção de apps e agora você desce mais até a opção de telefone. Aqui dentro de telefone você vai descer mais pra baixo, meu celular tem espanhol, mas é só seguir os meus passos. Tá vendo aqui ó, de baixo pra cima, essa opção aqui ó, silenciar restritos ou desconhecidos, seria a quarta opção de baixo pra cima. Você entra aqui, essa opção vai estar desativada e você vai ativar ela, beleza? Então basicamente esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.